Olá amigos, hoje nós vamos ver como utilizar a pesquisa avançada do Gmail. Se nós virmos nesse endereço, vocês vão perceber que há uma variedade de opções que nós podemos utilizar para facilitar a nossa vida na hora de localizar o e-mail. Como por exemplo, você pode usar o operador from e pesquisar por uma mensagem enviada pela Ana. Nesse caso, todas as mensagens enviadas por ela vão aparecer no seu e-mail. Você pode usar o to, subject para pesquisar palavras no assunto, operadores como or, o ifem para escolher mensagem, o label para pesquisar mensagens com um certo marcador, o has attachment para indicar mensagens que tem anexo, lista para mensagens nas listas de e-mails, file name para pesquisar um anexo por nome ou tipo, aspas para pesquisar uma frase exata, parênteses para agrupar palavras, in para especificar o lugar e assim por diante. Então, eu vou já mostrar na prática para vocês como é que funciona isso. Depois vocês podem acessar esse endereço e testar uma por uma das opções. Então, eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar, já deixei pré-preparado uma lista de opções que eu posso usar. Então, vamos à primeira delas. A primeira delas, from Ana, vai me selecionar todos os e-mails enviados por qualquer uma das Anas que eu tenho aqui, como remitente. Então, aqui eu tenho vários e-mails, todos eles foram, tem algum e-mail enviado pela Ana, Ana Paula, Ana Simoni e assim por diante. Muito simples. A outra opção, Tu, Thiago. Essa opção, ela me permite pesquisar todos os e-mails que foram enviados para o Thiago. Então, vamos clicar em pesquisar. Então, todas as mensagens que foram enviadas para o Thiago, seja como remitente, minha pessoa ou outra, foram selecionadas aqui. Ok. Subject vai listar para mim todas as mensagens que tem como assunto a palavra site. Então, eu clico aqui, pesquisar. Então, todas as mensagens que tem como site no assunto, serão selecionadas aqui. Agora aqui eu tenho uma opção um pouquinho mais complexa, onde eu estou pesquisando mensagens que veio da Ana ou da Luciana. Luciana, Luciana, Ana, Luciana, Ana Paula, Luciana, Ana e assim por diante. Nesse caso, estarei pesquisando todas as mensagens que tem a palavra jantar e não tem a palavra help. Então, as mensagens apareceram por aqui. Só para vocês terem ideia, eu vou tirar a opção help. Vou pesquisar novamente. Então, vejam que a primeira opção tem a palavra help. Então, eu vou colocar eu não quero mensagens com a palavra help. Vou mandar pesquisar. Pronto. Aquela primeira mensagem sumiu. Vamos mais uma opção. Estou pesquisando agora mensagens enviadas pelo jantim com o marcador simulation. Então, podem ver todas as enviadas pelo jantim. E aqui o marcador simulation aparece em todas elas. Agora, mais uma opção. Pesquisa. Estou pesquisando o e-mail enviado pela Terezinha que tem anexo. Vamos pesquisar aqui. Então, todos os e-mails enviados para a Terezinha que tem anexo. Esse clip significa que são anexos. Foram selecionados. E agora, eu vou pesquisar todas as mensagens do marcador simulation e que tenham como anexo um tipo de arquivo PDF. Pronto. Selecionados. Todos eles com simulation, com marcador e todos eles com anexos. Agora, vamos pesquisar uma mensagem que tenha a frase Feliz Natal. Clicamos em pesquisar. Então, todas as mensagens que eu recebi nesse final de ano, agora, vão aparecer aqui. E esta opção vai pesquisar mensagens com o assunto Vem Sim. Pronto. Todas as mensagens com o assunto Vem Sim foram selecionadas. Esta opção também é muito bacana. Ela vai mostrar para mim mensagens enviadas pelo Ricardo que tenham a palavra Vem Sim ou a palavra Arena. São programas de simulação. Ele selecionou uma. Vamos abrir apenas para ver se realmente foi selecionado certinho. Exatamente. Aqui nós temos a palavra Arena e a palavra Vem Sim. Esta opção vai pesquisar mensagens em qualquer lugar como por exemplo rascunho, lixeira, caixa de entrada normal que tenham a palavra Skype. Neste caso vamos pesquisar na lixeira e-mails que foram enviados pelo Skype. Então, tenho um e-mail na lixeira que foi enviado pelo Skype. com esta opção nós vamos pesquisar mensagens que foram lidas foram marcadas com estrela que foram enviadas pelo JT. Ok, apareceu apenas uma mensagem. Agora vamos fazer uma pesquisa por período. Eu quero mostrar todos os e-mails que foram enviados após o 20 do 12 e antes do dia 22 do 12 de 2010. Vamos maximizar. Então, e-mails de 20 a 21 do 12 aparecem aqui. Apenas nesse período. Finalmente mensagem tipo chat que tem a palavra site. Então, todos são bate-papos e tem dentro da mensagem a palavra site. Muito bem, pessoal. O que eu tinha que mostrar era isso. Essa pesquisa é muito útil e se você souber fazer as combinações corretas você certamente vai conseguir localizar muito rapidamente as suas mensagens. Obrigado e até mais.